O Recanto Quando bate o sininho da capela E lá vou eu pro roçado Tem o Deus e sentinela Tem dia que o meu almoço É um pão com mortadela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhos Tem franguinho na panela Eu tenho burrinho preto Bão de arado e bão de sela Pro leitinho das crianças A maquinha cinderela Galinha da noite Erreiro, papagaio, tagarela Eu ando de qualquer jeito Eu deixo por ti e não deixo nela Na roça se a fome aperta Tô apertando a fidel Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhos Tem franguinho na panela Quando eu fico sem serviço A tristeza me atropela Eu pego os bricos pra fora E deixo seta com lutela Eu levo meu viadinho É um fundinho de tigela É só farinha com ovo Mas na gema bem amarela É esse o meu almoço Que desce seco na goela Mas lá no meu ranchinho A mulher e os filhos Tem franguinho na panela Minha mulher é um doce Diz que eu sou um doce dela Ela faz tudo pra mim E tudo que eu faço é pra ela Não vestimos lã nem linho É no algodão e na flanela É assim a nossa vida Que levamos na cautela Se eu morrer Deus dá um cheiro Pois a vida é muito bela Não vai faltar no ranchinho Pra mulher e os filhos O franguinho na panela O que fugiu do laço Tá debaixo da roseta Quem fugiu de canivete Foi topar com baioneta Já está no cabo da enxada Quem pegava na caneta Quem tinha mãozinha fina Foi parar na picareta Já tem doutor na pedreira Dando duro na marreta A coisa tá feia A coisa tá preta Quem não for filho de Deus Tá na unha do capeta As flores planta de manhã As flores planta de manhã A manhã cedo O seu perfume no ar e sala A madeira quando está bem seca Deixando no sol bem quente Estala Dois baianos brigando Dois baianos brigando de facão Levantar o tapete Levantar o tapete com muita classe Tirei o taco Eu já ganhei uma guerra Sem dar um tiro E não é mentira Já fui no fundo da terra E voltei de lá Sem fazer buraco Vai pagode, vai pagode Encher o mundo de beleza Levando só alegria Pra dar um tombo na tristeza Meu pagode é um foguete Prepare pra explosão Ele sai da base quente Com capricho e perfeição Um pagode só tem força Quando sai de um peito bom Meu pagode onde passa É só fogo e fumaça Deixa saudade e paixão Cavião da minha foice Não pega pinto Também a mão de pilão Não joga a peteca O cabo da minha enxada Não tem divisa As meninas dos meus olhos Não tem boneca Cachaça não dá rasteira E derruba a gente A língua da fechadura Não faz fofoca Pra fazer esse pagode Não foi brinquedo Eu me virei no avesso E não sou pipoca Viola minha viola Viola minha viola Cavalete do pau preto Morro com você Nos braços de joelho Lhe prometo Viola minha viola De jacaranda e canela Na alegria ou na tristeza Vivo abraçado nela Minha viola divina Eu ganho a vida com ela E não sou pipoca Ou se abriu a gente A família Não faz fofoca E não sou pipoca Que é só pipoca A família E não sou pipoca Se eu fosse um passarinho, queria voar no espaço E pousar devagarinho, nas rodinhas dos seus braços Queria sentir seu carinho, pra aliviar a dor que passo Queria te dar um beijinho, e depois um forte abraço Depois que você partiu, minha vida é sofrer Me escreva sem demora, que estou louco pra saber O lugar que você mora, também quero lhe escrever Marcando pra qualquer hora, um encontro com você Você partiu me deixando na mais negra ansiedade Sofrendo tanta amargura, e chorando de saudade Meu coração não resiste, pra dizer mesmo a verdade Para mim já não existe, a tal de felicidade É um ditado muito certo, quem ama nunca esquece Quem tem seu amor distante, chora, suspira e padece Coração sofre bastante, saudade no peito cresce Se você tem outro amor, seja branca e me esclarece Coração sofre bastante, saudade no peito crescer Tem vento que curva, chuva pesada Tem curva de nível secando a enxurrada Tem curva de moça que assanha a moçada Caminhoneiro cuidado com a curva da estrada Tem manga de blusa, vestido de renda Tem manga e mangueira no quintal da fazenda Tem manga de um eixo que roda a moenda Tem doce de manga pra comer de merenda Tem mão que conforta e cura doente Tem mão de pilão que limpa semente Tem mão generosa que dá um presente Tem mão de malandro que tira da gente Tem braço de viola e de violão Tem braço abraçando o sufejar da canção Tem braço que arranca o fruto do chão Tem os braços de Deus protegendo a canção Tem a mão que conforta e cura doente Tem um eixo que sua alma é um presente Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Aqui dentro do meu peito Não consigo entender O amor em que consiste Pois quem ama vive alegre E eu amo e vivo triste No chua, chua das águas Rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro No choro da cachoeira No chua, chua das águas Rolando pela pedreira Eu misturei o meu choro No choro da cachoeira Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Observo teu jeito de ser E vejo que és única e singular Tens orelhas Usas brincos Tens boca, cintura e quadril Tuas curvas Teus contornos Fico pasmo Fico bobo Fico tolo És viola ou mulher É, só te faltas pernas e pés Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Ah, se eu tivesse intimidade contigo Com as pontas de meus dedos Eu faria um carinho em teus cabelos Na certeza de ser recompensado Com balbuciantes sons em meus ouvidos E nessas cantigas e afagos Afogar todas as minhas mágoas Acalentando meu coração Que bate apressado Quando ouço a tua voz Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Observo o teu jeito de ser E vejo que és única e singular Tens cintura, tens orelha e usas brincos Tens quadril, me encanto só de te olhar Fico pasmo, fico bobo, fico tolo Ao te ouvir numa música qualquer Vejo tuas curvas, tua boca, teus contornos Me pergunto, és viola ou mulher Ah, se eu tivesse intimidade contigo Com as pontas de meus dedos Eu faria um carinho em teus cabelos Na certeza de ser recompensado Com balbuciantes sons em meus ouvidos E nessas cantigas e afagos Afogar todas as minhas mágoas Acalentando meu coração Que bate apressado Quando ouço a tua voz Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Viola, minha viola Teu toque me emociona Tua fala me consola Teu toque me emociona Tua fala me emociona Teu toque me emociona Tua fala 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 me emociona Tenho saudades de rever o meu sertão Meu pedacinho de chão Que eu deixei tempos atrás Toda manhã eu levantava bem cedinho Com o cantar dos passarinhos E as cascadas murmurar Deixa, deixa pra lá De que adianta eu ficar a recordar Deixa, deixa pra lá É tanta dor, meu coração pode parar Abençoado era o chão onde eu plantava Com carinho eu cuidava das vaquinhas no currão O meu cavalo por nome de Maiadão Era minha condução Era minha condução Nas labutas do lugar Deixa, deixa pra lá De que adianta eu ficar a recordar Deixa, deixa pra lá É tanta dor, meu coração pode parar Hoje, distante do meu pedaço de chão Aperta meu coração Da vontade de chorar Peço ao bom Deus Peço ao bom Deus que dê sempre proteção Ao caboclo do sertão Que trabalha sem cessar Deixa, deixa pra lá De que adianta eu ficar a recordar Deixa, deixa pra lá De que adianta eu ficar a recordar Deixa, deixa pra lá Deixa, deixa pra lá Ainda tenho no peito Um coração sertanejo Que sofre com os efeitos Dos absurdos que vejo Nossa música raiz Aos poucos foi a grotada O que hoje faz sucesso Sem receio eu confesso Sertanejo não tem nada Como posso aceitar O que está acontecendo Quem não sabe nem cantar Com a música enriquecendo Não dá pra conter o pranto Que em meu rosto rola Aproveitando o ensejo Muitos dizem sertanejo Sem conhecer a viola O que fizeram com a poesia É um fato lamentável A música de hoje em dia É um produto descartável Oração dentro do peito Jora, sofre e reclama É triste ouvir o autor Que pra falar de amor Precisa falar de cama Como posso aceitar O que está acontecendo Quem não sabe nem cantar Uma música enriquecendo Não dá pra conter o pranto Que em meu rosto rola Aproveitando o ensejo Muitos dizem sertanejo Sem conhecer a viola Aproveitando o ensejo Muitos dizem sertanejo Sem conhecer a viola Vou contar o que aconteceu Isso é pura verdade De um moço que viajava Gostava da vaidade Numa véspera de domingo Ele chegou numa cidade Foi no clube dançar vai Aproveitar da mocidade Encontrou com a mocinha Os dois dançaram à vontade Antes do galo cantar Regulava onze horas A moça falou pra ele Eu preciso ir embora A noite tá chubiscando Mas a sua capa explora Você vai junto comigo Os dois saíram pra fora Saíram de braços dados Na rua contando história Chegaram lá na avenida Fizeram a separação Ela foi pra casa dela E ele foi pra pensão Deixando seu endereço Sobre escrito no cartão Levou a capa do moço Só pra dar demonstração Que ela já era morta Tava livre da ilusão No outro dia bem cedo Levantou e foi procurar A casa do pai da moça Gostou muito pra ele achar Bateu palma no portão O velho mandou entrar E sentou numa cadeira E pegaram conversar Perguntou da sua filha O velho pegou chorar A minha filha caçula Que chamava parecida Tá fazendo muito tempo Que ela foi falecida Morreu, foi pro cemitério E já passou pra outra vida O moço falou pro velho Com a voz meia tremida Ontem estive com ela Passeando na avenida O velho falou pro moço Você não quer acreditar Nós vamos no cemitério E eu quero lhe mostrar A sepultura da filha Só pra ver que jeito tá O moço saiu com ele Fora andando devagar Chegaram no cemitério A capa dele A capa dele estava lá Um abraço Um abraço ao nosso amigo Domiciano lá em Franca, São Paulo Seu coração é sertanejo Domiciano Aquele abraço A fronha do meu travesseiro Amanheceu toda molhada Sei que a noite não choveu E não tem telha quebrada Parece que a situação Está ficando complicada Já estou desconfiando Que tem coração chorando No silêncio da madrugada Se tem pranto tem saudade Se tem pranto tem saudade Só chora quem tem paixão Melhor dizer a verdade Abre o jogo o coração Se a paixão não deu em nada Se seu pranto foi perdido Quer cantar nas madrugadas É lembrar águas passadas Ficar chorando escondido Alô Carreirito Alô Pedro, Paulo, Paulo, Vitor O nosso abraço Quando o sol desaparece Com a noite vem a lua Saudade no peito cresce Com ela vou pra rua O silêncio me aborrece A lembrança ainda tua No beijo da solidão Sinto o gosto da paixão E o meu pranto continua Se tem pranto tem saudade Só chora quem tem paixão Melhor dizer a verdade Abre o jogo o coração Se a paixão não deu em nada Se seu pranto foi perdido Quer cantar nas madrugadas É lembrar águas passadas Ficar chorando escondido Se a paixão não deu em nada Se seu pranto foi perdido Quer cantar nas madrugadas É lembrar águas passadas Ficar chorando escondido O céu da minha vida Novamente está alegre Novamente está alegre Porque a garça humana Regressou ao ninho antigo Não pude viver distante Não pude viver distante Da cabana hostita leira Nas suas longas jornadas Sentiu falta deste abrigo O vento impiedoso Levou ela um certo dia Batendo-a sobre as rochas Das montanhas escondidas Ainda ela traz no peito Uma dor angustiante Dos espinhos venenosos Que sangraram sua vida A linda garça humana Estou me referindo É uma linda menina A razão da minha dor Eu sofro muito na vida Quando ela vai embora Mas volta chorando o carinho Mentirando o meu amor Nos charcos colorido Onde ela tem passado Já chorou Já chorou diversas noites Mesmo sendo a preferida E nas loucas erroadas Já cruzou o horizonte Já caio diversas vezes Em lagoas proibidas Mas agora está de volta Mas agora está de volta A menina garça humana Cansada da boemia Cansada de tanto sofrer A linda garça humana Que voou tantas lagoas Voltou comigo pra sempre E felizes vamos viver Para chegar onde estou Foi uma dura jornada Confiando em meu talento Comecei a caminhada A procura do sucesso Andei por trilho e picada Passei por cima de cobra Rezando em terra minada Passei curva e subida Barreira e encruzilhada Fui caindo e levantando Livrando de emboscada Empunhando a bainha Me defendia da espada As pedras que o inimigo Atirou na minha estrada Serviram de alicerce Para fazer minha escada Lutando eu fui subindo Sem ter receio de nada Mostrando fibra e raça Fui fazendo a derrubada O inimigo foi vendo Sua luta fracassada Eu vi a minha estrela Brilhar no fim da parada Com a chuva do sucesso Minha roça foi molhada O fruto que estou colhendo Foi semente bem plantada Ainda tem muita gente Me preparando cilada Querendo seguir meu rastro Mas eu não deixo pegada No meu reino ninguém entra Minha porta é bem trancada Quem entra no meu riacho Rebe água envenenada A luz da minha estrela Só por Deus ser apagada outside E vem Ain Aī Ain 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti